E aí pessoal, beleza? Silva Neto falando mais uma vez e diretamente para o canal Missão Mundo. No vídeo de hoje temos a continuação da entrevista com o Felipe Elias. Então, é sem vinheta, é direto. Curte aí! Os clubes em São Paulo, pela sua própria posição geográfica, é mais difícil para você conseguir essa proximidade com a montanha. Então, muita gente no começo ia... a gente tem a Pedra do Baú e a gente tem a Pedra Grande em Atibaia. Basicamente, a gente não tem muito para onde correr. E tem o Morro do Maluf no Guarujá. Os dois clubes que começaram em São Paulo e que tem muita força até hoje, é o primeiro Clube Excursionista Universitário e o segundo é o CAP, o Clube Alpino Paulista. O Clube Alpino Paulista, inclusive, tem uma relevância muito grande com o projeto antártico brasileiro, de formar guias de montanha, de formar montanhistas que acompanhavam expedições científicas da Antártida. A primeira brasileira que foi nesse projeto foi a Rosita Belinque, porque de um determinado tempo, para você andar na Antártida, você tinha que ter um montanhista junto, ou conhecer pelo menos as técnicas de montanha, porque você está falando de andar em gelo, né? Então, de andar encordado, de saber se você cair numa greta, de como sair. Então, existe esse aspecto e a Rosita foi uma das que, não sei se começou ou se foi em um determinado ponto específico, mas que foi peça importante nesse meio. Então, começou, tem uma força muito grande, justamente pela quantidade de pessoas praticantes e que conseguem se deslocar, se movimentar para ir para o Rio de Janeiro, para ir para o Paraná, para praticar o montanhismo, né? Mas esses dois, o Rio de Janeiro e o Paraná, foram os principais polos da história aqui no Brasil, né? Aí vem uma parte muito importante, que da década de 70 para cá, já começa a mudar muita coisa, que é a parte de equipamento, né? Como é que você fazia, né? No começo eram aquelas mochilas de armação de ferro, super pobre em equipamento, com relação ao que já existia lá fora, né? Então, era bastante complicado. E por isso que eu falo, até a década de 70, começo da década de 80, muita gente fazia o seu próprio freio 8. Freio de ferro ainda, os mosquetões de ferro. E muita coisa tinha que ser importada, um preço absurdo. E teve muita correlação a isso, da pessoa fazer os próprios equipamentos. Em decorrência disso, chegou a ter muitos acidentes? É verdade. Muita gente chegou a perder a vida por causa disso? Ou foi, no geral, bem feito, bem tranquilo? Pela quantidade de gente que praticava, e também pela velocidade que as informações corriam de um lado para o outro, que é muito diferente de hoje, isso era uma caixa preta, né? Sabe como que, até então, tirando os informativos que os clubes excursionistas geravam mensalmente, e que quem tinha interesse ia lá e olhava e via, ninguém sabia de nada do que estava acontecendo, né? Então, por isso, a importância dos clubes excursionistas. Isso daí foi fundamental, e por isso que eles têm hoje a força que eles conseguiram, né? Hoje, já existe a FEMERJ, a Federação de Montanha do Estado do Rio de Janeiro, a FEMESP em São Paulo, a Confederação Brasileira de Escalada e Montanhismo. Então, existe hoje toda uma estrutura que ainda é jovem, ainda está nascendo, né? A gente fala aí que essa estrutura já existe, sei lá, há 15 anos, mas que é muito jovem, é muito jovem. Agora, a escalada virou esporte olímpico, certo? A escalada virou um esporte olímpico. Então, a gente vai ter as modalidades de escalada por velocidade e escalada em boulder por dificuldade. E a Confederação Brasileira de Escalada Esportiva, que está cuidando disso, está cuidando de gerar uma equipe. Os atletas da escalada hoje no Brasil, ainda é um grupo muito pequeno, né? A Janine Cardoso, que hoje também está tratando desses assuntos, ainda é um grupo muito pequeno, mas que, pô, é o começo de tudo, né? Então, hoje, quando os atletas brasileiros vão participar dos campeonatos lá fora, né? Os campeonatos internacionais, na Itália, em Arco, lá na Itália, pô, é muito complicado ainda chegar perto do nível que esses atletas europeus, principalmente, e os americanos têm, né? O apoio é diferente. Então, hoje, se a gente olhar tirando o futebol, praticamente a gente não se fala em patrocínio, em apoio financeiro. É um esporte caro, é um esporte que precisa de muita locomoção, de uma infraestrutura cara. Então, acaba sendo bastante complicado, mas está nascendo, né? Acho que daqui 50, 100 anos, pô, a gente deve crescer muito nisso daí, né? É até sepário para os europeus, para os americanos. Tem muito atleta que supera muita coisa, o César Grosso, que está morando hoje na Itália. Pô, os caras são bons para caramba, né? E tem um jeitinho brasileiro neles também, que são sensacionais. Então, mas voltando lá, a gente vem em 95, com a primeira ascensão do Valdemar Niklewicz no Everest. Ele já tinha feito uma tentativa que não deu certo, aí ele se juntou com o Mozart Catão e conseguiram fazer o Kumi. Aí ele veio com o lançamento de livros, né? O Valdemar, ele é um cara que tem um marketing muito bom, muito positivo. Então, ele conseguiu espaço na mídia, né? Pela primeira vez, a gente começa a ver, saindo em jornais grandes, né? Na televisão, pô, o primeiro brasileiro sobe o Everest, né? Teve uma discussão aí sobre essa ascensão, né? Na verdade, isso daí, muita coisa em jogo aí. O Valdemar, ele sempre foi um cara que gerou muita polêmica. O meio do montanhismo, ele é polêmico no Brasil e no mundo, ele é polêmico. Existe uma luta de egos muito grande e tal, mas a gente não pode nunca desmerecer o cara. Foi o primeiro brasileiro a conquistar os sete cumes, né? Então, não importa se ele lutou por buscar patrocínio, por ir atrás do que ele acreditava e de querer realizar. É um cara que tá ligado à montanha até hoje. Hoje, olhando no Instagram, eu sempre vejo ele lá com o filho dele, no Ayangava, sabe? Subindo montanha de capacete, mochila, com o filho na mochila. Então, cara, polêmica sempre vai ter. Quem foi o primeiro, quem não foi, se o cara tinha condição, se não tinha. Então, existe uma discussão muito grande de que o Mozart Catão, ele levou o Valdemar ou... Não importa, os dois chegaram lá no cume, né? Os dois colocaram a bandeira no Brasil pela primeira vez no topo do mundo. Isso daí teve uma parte na mídia muito grande, porque mexeu com o mercado inteiro. Fazendo umas conquistas como essas, assim, coisas visivelmente grandes pra todo mundo, eu acho que é uma das maneiras de você conseguir destacar bem, né? O esporte que você pratica. Por mais que seja, às vezes, meio que deixado de lado por grande parte da população, dá uma certa visibilidade e as pessoas, nossa, esse negócio existe, que legal, vamos ver como que é. Aí começa a praticar um pouquinho, pra ver como que funciona, pra ver se tem jeito, se consegue, e às vezes acaba se apaixonando, na grande maioria das vezes, né? Porque logo depois disso, deu uma fomentada muito grande no mercado, né? Você começa a abrir os olhos de gente que quer começar um nicho, seja na parte de vestuário, de equipamento, o cara começa a enxergar possibilidades, né? Até então não existiam ainda os dinásios aqui em São Paulo, no Brasil. Então a coisa ainda estava muito engatinhando. Aí, três anos depois, isso foi em 80 e... Não, foi em 95. O tempo se desloca muito rápido. Pois logo depois disso, teve a ascensão dos primeiros brasileiros no El Capitan, a maior parede de granito do mundo, né? Fazendo a Plastic Disaster Surgery no El Capitan, que foi o Eliseu Freixo e o Bito Maia. Daí existiu uma promoção, eles foram apoiados pela AXE. Isso também gerou uma repercussão muito grande, que aí a gente já está falando de escalada, propriamente dita. Eles fizeram essa via, é um big wall, você dorme na parede. Fizeram lá mais de uma semana escalando a via. Tomou uma proporção muito grande. Eu lembro que na época estava começando no Brasil a revista Caminhos da Terra. Não sei se você conheceu essa revista. Não, não. Mas foi uma revista que veio com esse enfoque, de tratar... Existiram centenas de revistas que tentaram, nunca conseguiram emplacar. A Caminhos da Terra veio e tomou uma participação no mercado muito grande por muito tempo. Claro que depois acabou virando uma revista mais de viagens do que... de montanha, de escalada, do que era no começo. Mas valeu muito o esforço. E eu lembro que saiu uma reportagem gigantesca dessa ascensão deles. E isso foi um ponto muito bacana. Principalmente eu... Foi quando eu comecei a acompanhar. Eu comecei a escalar em 92. Em 12 de junho de 92, eu fiz um curso com... 12 de junho. Já vai fazer aniversário. Era um dia dos namorados, por isso que ficou marcado. Então, eu fui praticamente... Eu fiz sozinho um curso com o Eliseu Frechot, na Montanhismos. E, porra, ali abriu a minha cabeça. Porque, porra, a gente vinha tentando... Puts, comprava às vezes um mosquetão por mês, sabe? Comprava uma fita expressa por mês. Então, eu não tinha ideia de quanto você precisava disso. Como que eram as coisas. A internet ainda não existia praticamente, né? Então, estava difícil ainda. Era um lugar difícil de você entrar. Então, eu lembro que na época, uma das coisas que a gente fazia muito era ir na parede do corpo de bombeiros na Raposo Tavares. Então, você ia se mexendo para ver o que conseguia. No Jaraguá, o campo escola do Jaraguá, que já tinha algumas vias abertas ali para você treinar. Então, sempre foi uma coisa complexa de fazer. Você precisava ter muita vontade para aquilo ir para frente. Logo em seguida, começaram a abrir os ginásios. Daí, veio a 90 graus. Depois de alguns anos, veio a Casa de Pedra, né? Já com um foco totalmente gigante. Aí, abriu uma... Um pouquinho, uma divisão. Porque tinha gente que ia para o ginásio e nunca tinha ido para a Pedra, né? O pessoal da Pedra falava, não, eu não vou ficar em agarra de plástico, né? Eu quero ir para a montanha. Tem diferença entre um e outro? Sinceramente, tem bastante diferença, né? Porque, normalmente, quando você vai para a rocha, você quer o vento na cara. Você quer o vento... O sol nas costas. Tem todo aquele monte de coisa que pode acontecer. Que é uma ansiedade que você cria, né? Uma expectativa que você cria. Pô, será que vai chover? Será que vai dar algum problema? Porque isso também é apaixonante. É o romantismo do montanhismo, é isso. É você não saber o que vai acontecer. E dentro do ginásio, tudo é muito mais previsível. Ali, o que visa mais é o exercício físico, né? É uma escalada um pouco mais controlada, né? Visa mais a dificuldade, performance física. O pessoal da rocha gostava mais de ir lá, colocar um nut na pedra e saber... Putz, será que ele vai ficar, né? Pô, será que se eu cair ele vai me aguentar? Então, isso tudo tem um peso muito grande, né? Começou a difundir os refúgios de montanha, né? Então, cada pico de montanha normalmente começou a ter o seu refúgio. Tinha o Serginho Tartari lá nos Três Picos, em Salinas. Tinha o Eliseu aqui em São Bento do Sapucaí. E assim ia, mas eram os principais pontos de escalada. E no Rio de Janeiro? Putz, você ia pra lá, escolhia onde você queria. Lembra que tinha o Paredão dos Coloridos na Urco, no Morro da Babilônia? Que é onde o pessoal normalmente começava, que eram vias de graus mais fáceis, né? Mas sempre querendo ir lá pro Corcovado, pro Pão de Açúcar. Corcovado, pô, você terminava de ficar lá, você pulava a muretinha ali, né? Então, isso tudo tinha um romantismo muito bacana, né? Eu acho que a troca de experiências sempre rompeu bastante as fronteiras paulistas, carioca. Nunca teve muito... O pessoal sempre se deu bem, no geral, sempre se deu bem. Claro que existe o localismo na escalada, porque, pô, eu vou lá, vou mexer numa via que tá lá, vou tirar, vou abrir um furo de clife, vou colocar uma peça numa via que já tá aberta por outra pessoa. Esses problemas sempre existiam. Até hoje a gente teve o problema com escaladores nos locais escalados, com relação ao comportamento. Então, tem muito lugar hoje que, pô, foi trabalhado, foi discutido, foi investido dinheiro pra colocar chapeleiro, pra cortar grama e tal. Hoje o proprietário vai lá e fecha, falando, não quero essa gente aqui, né? Então, ainda tem muito desses problemas. Eu acho que a gente tá galgando ainda, mas hoje a gente já tomou o nosso lugar no cenário, né? A gente sabe, pô, tem escalador de rocha, tem o escalador que gosta de tradicional, tem o escalador de ginásio que vai pra rocha, tem o escalador só de ginásio, tem o cara que gosta de escalar porque ele precisa escalar pra montar a highline dele, mas o negócio dele é slackline. Então, hoje a gente abriu muito o leque de tudo isso, né? E tá divertido, hoje é gostoso. Hoje a gente consegue comprar equipamento de todos os lugares, né? Antigamente a gente tinha a marca Acampar, que era lá em Curitiba, vendia bota, era tudo Acampar, todos os equipamentos. Aí veio o autoestilo, veio a Conquista, hoje a gente tem marca, putz, do mundo inteiro, a gente compra em site chinês se a gente quiser, entendeu? Então, hoje o acesso mudou. Antigamente a gente precisava ver se alguém ia passar por Andorra pra comprar equipamento em Andorra pra não pagar imposto, né? Então era uma loucura. Hoje não, hoje você consegue comprar equipamento onde você quiser, né? Tá muito mais simples. Hoje a gente tem pontos de escalada no Nordeste, em Gatu, tem a Pedra Riscada, meu, Espírito Santo tomou uma proporção muito grande, já tem clubes de escalada subindo o mapa, né? Então a gente tá ampliando, né? As federações estão tomando mais partidos, estão ganhando mais força. Agora com a entrada da escalada no cenário olímpico, com certeza vai difundir mais ainda as coisas, né? Então a gente já tem campeonatos recorrentes, né? Principalmente de escalada indoor, mas a gente tem algumas festas de abertura de temporada que estão virando icônicas, né? Então toda abertura de temporada o pessoal já espera aquele encontro ali, de ver a galera, de abrir novos pontos de escalada, e isso vem fomentando. E por outro lado, no montanhismo em geral, as travessias vêm ganhando muita força. Então vem gente do Brasil inteiro pra fazer a travessia da Serra Fina, hoje a gente já tem a travessia Transcarioca, sendo fundamentada, uma travessia gigante que cruza o Brasil, que é a da Serra do Mar. Então isso tá tomando força. O pessoal precisa ganhar um aspecto de sustentabilidade maior ainda, porque você ainda acha muito lixo na trilha, tem agências de viagem que se preocupam, tem agências de viagem que não se preocupam, mas a gente já vê hoje criança de 13, 14 anos enfrentando um Mairins, indo pro Mairins com o pai que já escalava. Então a gente tá começando a criar essa cultura. E tudo que começa é sempre muito mais difícil. Mas eu acho que a gente tá num aspecto muito positivo dessa... ganhando muito rápido agora, muito mais rápido do que 20 anos, 30 anos atrás, os nossos passos estão muito mais largos. Porque a hora que as crianças começarem a gostar disso, e já tem criança gostando disso, a coisa tende a ser exponencial. O crescimento fortalece, vem com ônus e bônus, claro, mas o crescimento sempre é bom. E eu acho que a gente tem a ganhar muito com o montanhismo em geral no Brasil. Sensacional! E o que que você... assim, quais são as grandes mudanças que você viu de quando começou pra agora no brasileiro em si? Se você vê realmente um crescimento bem maior, o que que você enxerga? Você falou agora de pai levando filho pra escalar, pai levando filho pra fazer travessia, você acha que daqui pra frente a tendência é aumentar? Qual é a sua visão? Eu acho que a tendência é aumentar. Isso daí acho que tá mais do que claro. Hoje muita gente tem um segmento turístico muito forte, que é o turismo de aventura, e eu acho que a tendência é aumentar. Hoje, você vai na casa de pedra, num ginásio de escalada, você já vê muita criança treinando, sabe, aprendendo. Eu acho que isso, a escalada ela te faz olhar pra dentro, te faz cuidar da saúde. Então, eu acho que a tendência é aumentar sim. Pela própria direção que a nossa vida tem tomado. A gente, ultimamente, anda muito conectado, trabalhando direto. Então, o montanhismo, a escalada, esses esportes que têm um contato muito grande com a natureza, o próprio campismo virou uma terapia. Então, o jeito do cara se desligar daquilo e se conectar ali com a natureza, a ter o seu tempo desligado dessa maluquice que é o dia a dia na cidade. Tem muita gente que já está vivendo isso. E muita gente integrando a família inteira. Então, é hora de parar, desligar um pouco a televisão e se olhar. Bater um papo, e aí, como foi sua semana? E quanto mais você trazer pra esse lado, mais humano a coisa fica. Então, eu acho que hoje existem dois eixos, né? Tem o crescimento que já é orgânico, que é vivo do negócio, e tem um eixo que é de gente tentando se resgatar. Então, a gente vê muita família hoje voltando a acampar. Por quê? Porque quer sair da loucura, do wi-fi, da conexão, do puta, tô sem bateria. Hoje a vida tá com uma base muito errada, né? Então, é um jeito de... Errada não, mas tá com uma base que não tá nos distanciando do natural. E o montanhismo é uma coisa mais natural possível, sabe? Você ir, fazer xixi no mato, né? Pô, é uma coisa diferente, é uma coisa que nos traz lembranças genéticas. E a gente tem um ônus aí, que é o quê? Se a gente não tomar cuidado, isso tende a ser um tiro no pé, né? Então, a gente já sabe que a gente precisa cuidar dos lugares que a gente tem ido, né? Então, eu quero ir pro Mairins e poder voltar a beber água lá em cima. Hoje a água tá suja lá. Eu quero ir pra fazer a travessia da Serra Fina e não quero ter que ficar desviando de papel higiênico no chão, né? Então, eu acho que isso vai... A gente vai resgatar essa consciência, claro. E eu acho que a tendência é aumentar. Ir mais pra frente, ter um lado mais positivo do que negativo, né? A gente saber como utilizar esse espaço. Claro, falta informação. Falta um monte de coisa. Mas é o que eu falei. Se a gente falar 200 anos, é muito pouco pra história do montanhismo, né? Então, a gente tá engatinhando ainda. A gente vai... É uma coisa que a gente descobriu recente que a gente vai começar a tirar um proveito melhor. Até pra ver, muitas empresas tentam fazer integrações de equipe no mundo natural, né? Tenta tirar do escritório e levar pra acampar. Exatamente. Pra quê? Porque ali, cara, a convivência, ela é necessária. É necessário dividir, é necessário se tocar ou vai dormir quatro dentro de uma barraca sem se encostar. Entendeu? Então, isso, a gente... O mundo vem consumindo isso, o mundo moderno vem consumindo, mas tem todo um outro lado que vem puxando de volta. Fala, meu, encosta lá no cara, pô. Meu, não tem problema de você acordar com bapho, da pessoa te ver despenteada, acordando na barraca... Roncando. Roncando, exatamente. Entendeu? Então, cara, isso é... Tem um lado bonito nisso daí. E eu acho que é esse lado que vai valer a pena. Eu acho legal ter o... Eu comecei a ouvir o canal Extremos justamente por causa do Felipe. E uma das coisas que falaram lá que eu acho que é super legal, uma dica, inclusive, que eles falam que quando você vai casar, antes de casar, vai fazer uma viagem dessa. Vai fazer uma travessinha, vai fazer uma trilha, vai acampar, vai acampar, mas tipo, se isola, só vocês dois. Aí você vai ver se rola mesmo ou não. E olha... Mas é verdade, você consegue ver claramente uma pessoa... Normalmente a gente vê a melhor parte da pessoa, né? Você vê que a pessoa realmente vai te ajudar nos momentos difíceis, só que pode ser que às vezes não funcione da maneira como você espera. Então, é uma boa dica pra você se conhecer também. Porque às vezes você se comporta de uma maneira que você nem imaginava. Exatamente. Mas é sensacional. E pra fechar, hoje, né? Porque vamos marcar outras. Você tem alguma mensagem que quer passar pro pessoal? Qualquer coisa. Cara, eu... Na verdade, eu não sou muito bom de mensagem, cara. Mas eu acho que a gente tem que experimentar, né? De tudo. E desliga um pouco o Wi-Fi da sua casa, né? E tenta viver sem bateria. Eu acho que a gente passou por um período agora bastante complicado no Brasil. Eu sei que... A gente vem lutando aí pra ter dias melhores dentro do mundo moderno. Mas, cara, desliga um pouco a televisão, levanta e vai se mexer. Eu acho que essa é fundamental, né? Tirar um pouco de grama cortada, tirar um pouco de mato, sabe? Se juntar do lado de uma fogueira. Eu acho que isso tem efeitos transformadores, né? Então, pô, tenta isso. Experimenta. Viva um pouco mais o mundo real. Porque é bonito pra caramba. É de sensações, na verdade. Não é tudo... Não tem nada... Meu... É... E agora, antes de acabar aqui, antes de fechar, só quero dar de presente aqui um agradecimento pela entrevista. Depois eu vou ter que dar outro, porque, né? O adesivo do Missão Mundo... Valeu, né, Tão? Obrigado. Eu fico realmente muito honrado, muito agradecido por você ter trazido pra mim, pra todo mundo, essa experiência que você tem, essa parte da história que você gosta, que você curte, ter compartilhado com a gente. Espero que você continue a ir pelas montanhas afora, que se for pra ir pra outros lugares que continue indo, que continue explorando, porque muitas vezes é disso que a gente precisa, é isso que a gente... O ser humano realmente precisa. Não é ficar, às vezes, só paradinho ali no ponto, é realmente conhecer, experienciar a própria natureza. a natureza. E, novamente, cara, muitíssimo... Obrigado. Não, obrigado você, cara. É isso aí, pessoal. Essa foi a super entrevista com o Felipe Elias, que compartilhou com a gente todas as experiências que ele tem, que ele adquiriu durante os anos, falando um pouco de como que é a história do montanismo no Brasil, do que ele imagina que venha a ser, e expondo um pouco o que ele acha de tudo isso. Eu espero que vocês tenham realmente gostado bastante desta entrevista. Lembrando que semana que vem vai ter um vídeo falando como que está sendo a minha preparação física e mental para a viagem que eu irei fazer. Na verdade, é uma preparação que eu deveria ter começado, só que ainda não comecei efetivamente. Então, eu vou compartilhar com vocês como que está sendo tudo isso. E se você, que está aí do outro lado, deseja ajudar o projeto Missão Mundo de alguma maneira, é muito fácil. É só você pegar e entrar no site www.vaquinha.com.br e fazer uma doação do valor que vocês quiserem, não importa qual seja, de verdade. E também, se você deseja contribuir de uma outra forma, você pode. É só entrar no canal do Facebook, curtir a página, entrar lá no Instagram e seguir Missão Mundo no Instagram também. E é óbvio, claro, que você pode curtir este vídeo, compartilhar este vídeo e se inscrever no canal Missão Mundo no YouTube. e meu Jesus amado, é tanta maneira de você conseguir ajudar este projeto que você pode também entrar no site Missão Mundo. Todos os links estarão na descrição deste vídeo. Então, fica ligado, vejo vocês a semana que vem com mais um vídeo sobre os preparativos. Um beijo, abraço a todos e Missão Mundo até a semana que vem. Próximo dia. Legenda Adriana Zanotto